Abertura 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 E se você percebeu a ação Já começou Então eu pergunto Quem vai dizer Agora eu se consabro, Mauro Atleta completo Jogador completo Bate direito Bate líquido Bate falta Bate penalti Cabeceia Joga demais Olha o chute Chegou na marcação E recuperou a bola Mané O Santos está na mira da imprensa neste momento Todo mundo quer saber o que vai acontecer com o técnico Tem muito papo que vaza no vestiário e não é o momento Ih rapaz, agora complicou pra ele Ronaldo Um golaço espetacular Um golaço O Santos abre o placar Ele acertou uma paulada pra conseguir fazer o gol Belo lance, grande finalização, uma bancada, um belo gol O Santos mexeu no placar, um a zero Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado Precisa manter o ritmo até o final Ele avança em direção à área Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta Mané Opa, foi uma falta claríssima De bala Opa, o goleirão Moscou está em forma Uma bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que estava dentro Metida de bola ali pro copo aí Ronaldo Linda defesa O gol se pegasse na veia e esse é o golaço Mandou a bola pro ataque Foi bem no lance, fez o corte Chutão pra frente De bala De bala Eles já recuperaram a bola de novo Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Fez o lançamento pra frente Chegou bem Recuperou a bola O juiz aponta o centro Acabou o primeiro tempo O ataque fez a diferença na frente Mas foi o meu ganho Fundamental na criação de uma contenção Que está fazendo muito bem o seu trabalho E justificando a vitória Somente um gol no primeiro tempo Vitória madrinha Começa o segundo tempo O Santos vai pro segundo tempo Com um gol de vantagem Valverde Mandou a bola ali pela esquerda Ronaldo Vai tentar entrar na área Ronaldo Mandou na trave Ele manda a bola por baixo Bola enfiada entre a marcação A batida Gol Um gol logo no começo do segundo tempo Esse jogo está vendo Assim é fácil demais Esse até eu fazia Olha os caras tem uma maturidade de adolescente Pra deixar o cara lindo, lindo E agora depois do empate Será que eles vão tentar a vitória Ou vão achar que está tudo bom Ronaldo Abriu o jogo pela esquerda Par erro Par erro Par erro É gol, é gol Um gol Pra passar a frente de novo Deixou o zagueiro na saudade Um golaço E o time passa a comandar o placar De bala Morata Jogou na frente Pra ver o que dá Bané Protegeu bem a bola Ih, que lugar de perder a bola É não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo Tem que atacar Tá certo, Mauro Tem que partir pra cima Não tem mais muito jogo pela frente Modestamente Se a gente concorda Só pode estar certo mesmo Milton Tô contigo E a bola chegou nele Ele tira a bola De qualquer maneira Dali Morata Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Pareço Eles vão sentar em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Ronaldo Passe pra frente O jogo não acabou ainda A defesa tem que dar mais ligada Agora é com o Ronaldo Pareço Ronaldo Ronaldo Boa defesa do goleiro Goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Vai ter gente nova entrando em campo É, quando o gás acaba Não tem jeito Saltou e tocou na cabeça Sobou pra ele Na medida Por muito pouco O time não marcou No último lance do jogo O Santos Conseguiu segurar o jogo Até o final E não foi fácil Podia ter terminado empatar Mas hoje Não foi dia do adversário Algum comentário Sobre a partida de hoje? Essa história De que só dá pra jogar Pelas pontas É balela Quando você tem um time Com habilidade e qualidade Pra jogar por dentro Você pode conseguir Grandes vitórias Como essa Muito obrigado Pelo carinho Pela atenção Pela sintonia Pela simpatia Quero agradecer aqui Ao meu amigo Mauro Betting Por ter me ajudado A fazer esta transmissão Até a próxima Milton Até a próxima pessoal Vamos comer Até a próxima